Sejam muito bem-vindos a este terceiro e último bloco do nosso seminário de música, sempre falando dentro de um contexto de adoração a Deus. E agora essa última parte é uma parte um pouco mais delicada, um pouco mais complicada. Não deveria ser. Quando nós falamos a respeito do uso da bateria no louvor, nós temos muita discussão, muita briga na igreja, mas não temos diálogo. Quando uma pessoa é a favor do uso da bateria, ah, esse aí é um rebelde, inconsequente, um irresponsável. Quando a pessoa é contra o uso da bateria, ah, é um fanático, um extremista. Nós precisamos conversar sobre o assunto. E a minha proposta neste momento para vocês é essa. Eu vou compartilhar com vocês informações a respeito das implicações do uso da bateria na música de adoração a Deus. E o meu intuito, o meu objetivo não é trazer decisões, só informações. E cada um vai pensar, vai ponderar, vai buscar mais conhecimento, porque esse assunto é inesgotável, ainda existem muitas dúvidas a respeito, ainda tem muito a ser estudado, mas nós precisamos progredir nisso. Nós precisamos entender que existem muitas páginas de literatura descrevendo e comprovando que a música tem efeitos no corpo humano, tem efeitos sobre a saúde humana. A música afeta a nossa saúde física, mental e também espiritual como consequência. Então veja, muitas pessoas falam assim comigo, é, esses efeitos que dizem que acontecem, eu não vejo isso acontecendo, eu não olho para a pessoa e vejo isso acontecer na vida dela. Mas aí eu pergunto, quando uma pessoa tem um câncer, ela sempre sente isso? Sempre sente que ela tem um câncer? Sempre tem algum sintoma ali, claro, evidente, que ela tem um problema? Nem sempre. Agora o fato de eu não sentir quer dizer que não está acontecendo algo dentro do meu corpo? E é isso, é para isso que eu quero chamar atenção. Não é porque você não vê que não tem algo acontecendo lá dentro do corpo. Olha que interessante o que diz Robert Jourdain, no seu livro Música, Cérebro e Êxtase. Tendemos a pensar a partir da maneira como as coisas se apresentam aos nossos olhos, em vez de imaginar como ocorrem dentro dos nossos corpos. As pessoas, ah, não vejo o efeito, então não está acontecendo. Não, mas é lá dentro. Lá dentro que acontece. Anthony Starr, psiquiatra da Universidade de Oxford, disse assim, Música provoca reações físicas similares em diferentes pessoas ao mesmo tempo. Então nós precisamos estar atentos a esses efeitos. Há um tempo atrás, eu presenciei uma dessas discussões, desses debates acalorados sobre o uso da bateria, aquelas brigas. E eu fiz uma proposta, comigo mesmo eu pensei assim, eu vou estudar mais esse assunto. Vai que este lado está certo? Ou vai que este lado está certo? E eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre esse assunto. Eu vou pesquisar sobre a bateria. Mas eu descobri uma coisa. Eu percebi que a bateria nada mais é do que um conjunto de tambores. Então, peraí, a minha pesquisa não deve começar pela bateria. Eu tenho que começar a minha pesquisa lá atrás, nos tambores. E aí eu comecei a estudar um pouco a respeito dos tambores. Veja, bateria é um conjunto de tambores. E eu percebi uma coisa interessante. Eu não sei quantos de vocês já se perguntaram. Por que que essas religiões ritualísticas, tribalistas, animistas, satanistas, que levam seus participantes, seus membros, a estados de transe, de êxtase, de convulsões, de desmaios e até de possessões, por que que eles têm um instrumento em comum? Qual? Os tambores. E isso me intrigou. O importante é que a gente assista essa mensagem até o fim. Porque vocês vão entender onde nós vamos chegar. Algumas pessoas desistem nesse ponto, porque acham que é um exagero comparar isso com o que nós vemos hoje. E alguns pensam, não, isso nunca aconteceria na igreja. E aí eu fui estudar um pouquinho essas religiões. Deixo o tambor de lado. Eu vou estudar um pouco essas religiões. Saber o que os especialistas estão dizendo sobre o assunto. E eu descobri algumas coisas interessantes. Por exemplo, Cláudio Alberto dos Santos, em sua tese de doutorado apresentada da Universidade Federal do Rio, intitulada Tambores Incandescentes, Corpos em Êxtase, ele escreveu, não há como fazer os rituais sem os tambores. São indispensáveis por vários motivos. São caminhos para o êxtase. Veja bem, essas pessoas não estão estudando o tambor. Estão estudando as religiões. E olha só, outra citação de Lowell Hart, evangelista e ex-músico do rock, no seu livro, A Música de Satanás Exposta. Danças e rituais pagãos são sempre acompanhados pela incessante batida de tambores. Esse ritmo tem um papel fundamental nessas atividades. Olha só, informações de pesquisadores. Outro, Misé Elíade, um dos mais influentes historiadores e filósofos das religiões, em seu livro escreveu, na maioria das tradições místicas, a dança e o canto com o tambor são os meios mais utilizados para se atingir o transe. E ele continua dizendo, O xamã é capaz de obter o êxtase por todos os tipos de meios, desde narcóticos e o tambor, até a possessão por espíritos. Isso foi me intrigando. Por que sempre o tambor? Por que não um piano, uma flauta, um sax, um trompete, um violão? Por que sempre o tambor? E eu continuo a minha pesquisa. O antropólogo Francisco Esparta, no livro A Dança dos Orixás, escreveu, O ritmo dos tambores produzem fadiga e amortecimento consequente da consciência, levando os iniciados ao verdadeiro estado de hipnose. De novo o tambor. E aí eu fui pesquisando mais, e eu descobri o seguinte, esse rapaz chamado Dennis Suggerman, ele é um empresário, e foi, se eu não me engano, o segundo empresário da banda de Rock the Doors, não sei quantos a conhecem. E ele escreveu o seguinte, Para esses povos, a comunicação com os deuses era sinônimo de tambores. O corpo pode se tornar o canal para a deidade, e os tambores são os aceleradores de todo o processo. E a pergunta martelando, Por que sempre os tambores? Mais um especialista, Gilberto Rouget, no livro Música e Transe, ele escreveu assim, ele é um homem especializado na relação música e possessão. Olha o que ele escreveu, O ritmo marcado com a percussão é ainda mais eficaz em desencadear a experiência de possessão. A percussão é o som por excelência do transe. Quando eu li isso, eu dei um passo para trás. Eu nunca fui da música pop, mas nunca tive nenhuma restrição ao uso de bateria. Quando eu comecei a ler essas coisas, eu não pensei assim, ah, acho que a bateria é pecado, essa coisa do diabo. Não, não é essa conversa aqui. A questão é, será que é prudente? Mas a pesquisa não acabou. Veja, no livro Os Druidas, seu autor descreve da seguinte forma, a maneira pela qual a possessão é provocada é curiosamente semelhante em quase todos os cultos, envolvendo em geral a exposição dos participantes a intensos estímulos dos sentidos físicos, acompanhados de considerável estresse emocional. O mais vital de todos os elementos talvez fosse a constante música rítmica e o barulho dos tambores que acompanhava o todo ritual. O mais vital de todos os elementos para alcançar esse resultado. Por que o tambor? Mais um. Stanislav Grof, Psicologia do Futuro, é o seu livro, ele escreve assim, desde tempos imemoriais, o monótono som de tambores, cânticos e outras técnicas de produção de som têm sido as principais ferramentas de xamãs em diferentes partes do mundo. Muitas culturas pré-industriais desenvolveram de maneira bastante independente ritmos com tambores que em experimentos laboratoriais têm notáveis efeitos sobre a atividade elétrica do cérebro. Experimentos laboratoriais, estamos falando de pesquisa científica. Veja que eu não estou mostrando textos de cristãos, de crentes, de fanáticos, nada disso. Textos de pesquisadores, especialistas, comunidade acadêmica, de grandes universidades do mundo. e que talvez nem estão aí preocupados com uso de bateria na igreja ou não. Muitos deles talvez nem cristãos sejam. Eles estão analisando e em alguns aspectos eu gosto da ciência, porque a ciência, ela mostra fatos. A ciência verdadeira, honesta, ela não defende A e B, ela apenas mostra os fatos. Um músico muito famoso chamado Mickey Hart, ele fez parte de uma banda chamada Grateful Dead. Ele viajou o mundo inteiro para fazer o quê? Ele queria estudar esses rituais, estudar esses ritmos complexos que eles criavam para poder aplicar isso à sua banda. E ele escreveu um livro, que é este aqui, Percutindo na Era da Mágica, Uma Jornada Dentro do Espírito da Percussão. E olha o que ele escreveu no seu livro, Por toda a parte para onde você olha no planeta, pessoas estão usando tambores para alterar a consciência. Tambores para quê? alterar a consciência. Juntamente com muitos outros, eu tenho descoberto o poder da música e particularmente o da percussão para influenciar a mente e o corpo humano. Veja como é importante. Precisamos acompanhar essa mensagem até o fim. É todo um conjunto de coisas que nós temos que avaliar. Outra citação, Michael Segel, percussionista, saxofonista, escritor, tem artigos no The New York Times e na revista Rolling Stones. Ele escreveu, Percussionistas primitivos aprenderam a induzir respostas fisiológicas de êxtase e alucinações a convulsões e inconsciência. Quem aprendeu isso? Percussionistas primitivos. Mais um, Leonardo Albuquerque, ele apresentou um trabalho ao Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, lá em Curitiba, na Federal do Paraná, e ele escreveu assim, Enquanto um facilitador de experiências com tambores, ele, e psicoterapeuta, eu tenho pessoalmente testemunhado o poder do tambor de relaxar, energizar e curar. Eu tenho observado também a extraordinária e consistente habilidade dos tambores de criar estados de euforia, induzir estados de transe, promover diversão, liberar a raiva. O tambor entra como um facilitador de processos de transição por diferentes estados de consciência. São especialistas que estão falando, não sou eu. Especialistas. Por isso, a minha conversa a respeito de uso da bateria não é é pecado, é certo, é errado, não. A minha conversa é é realmente prudente. É prudente. E tem mais coisas. Qual é o objetivo da bateria? Nós sabemos que ela tem o único objetivo de dar ênfase ao ritmo por meio da emissão de um ruído. Esse é o objetivo da bateria. Ênfase no ritmo. Agora, existe algum problema na enfatização rítmica? Vimos alguma coisa no bloco anterior e vamos reforçar alguns conceitos. Veja, é através de nossos corpos que primeiramente respondemos ao ritmo da música. Ritmo é enraizado no corpo de uma maneira que não se aplica tão acometidamente à melodia e à harmonia. Mas, a revista Psicologia Atual diz assim, Ritmos musicais afetam tanto os nossos corações quanto as nossas mentes. Uma maneira de excitar uma série de sentimentos agitados, tensos, excitados e às vezes sexuais é através de ritmos insistentes e pronunciados. E agora, leia isso. Marcar o ritmo com a bateria pode produzir estes efeitos poderosos por impulsionar os ritmos elétricos do cérebro. Revista Psicologia Atual não sou eu que estou dizendo. Veja como nós precisamos estudar mais a fundo esse assunto. Todas as implicações envolvidas. Ritmo percussivo agudo pode fazer um paciente entrar em espasmos. Doutor Hélio Potin escreveu o seguinte, o ritmo da música tem a capacidade de influenciar os ritmos do corpo. Toda música executada com ritmo repetitivo estoca a energia nos músculos e faz com que eles se contraiam e relaxem ritmicamente a fim de liberar a energia armazenada. Ou seja, produz movimentos físicos. Aí algumas pessoas começam a compreender por que razão quando eu estou ouvindo uma música com ritmo enfatizado e repetitivo o que acontece com o meu pezinho? Sem querer quase que involuntariamente ele está ali batendo. Isso é uma reação fisiológica do corpo. Essa energia armazenada precisa ser colocada para fora. E é por isso que música com ritmo enfatizado nos dá vontade de fazer o que? Dançar. Movimentação física. E aí a gente começa a entender um pouquinho a diferença entre uma bateria de uma banda e a percussão sinfônica de uma orquestra. Qual é a diferença? Repetição. Como que funciona a bateria? Ela bate sempre no mesmo intervalo de tempo. Repetição. A percussão sinfônica ela é usada para causar um efeito na música em situações esporádicas e específicas. Não há essa repetição. Ernest Pickering, presidente do Seminário Teológico Batista, escreveu o seguinte, um bom número de apreciadores do rock cristão tem pouco interesse nos textos das canções, porém, muito mais interesse no quê? Na batida repetitiva. Agora nós vamos lá para o jornal Estado de Minas. Essa neurocientista e esse pesquisador lá de Barcelona escreveram um artigo em que eles dizem assim, músicas marcadas com batidas com intervalo previsível são mais capazes de provocar movimentos corporais. O que é um intervalo previsível? Você sabe quando que vai vir a próxima batida. Ritmo repetitivo. A batida sempre naquele intervalo de tempo. No jornal Los Angeles Times, ritmos repetitivos podem interferir no raciocínio. Espera aí. Como que deve ser o nosso culto a Deus segundo o apóstolo Paulo? Racional. E aqui diz, não sou eu que estou dizendo, são os especialistas, que ritmos repetitivos interferem no raciocínio, no racional. Veja isso aqui. O ritmo é o elemento da música mais estreitamente ligado ao movimento do corpo para a ação física. Este padrão rítmico, quando repetido várias vezes, pode ter um efeito hipnótico sobre nós. Como que é o uso da bateria hoje? Ritmo repetitivo. Batida repetitiva, em intervalos previsíveis de tempo. Veja só o que isso pode causar. Novamente, Robert Jordan, ele diz assim, nosso cérebro se habituam e cessam de reagir com coisas que não mudam. O mesmo acontece na música com batida repetitiva. Uma causa para esse fenômeno pode ser a temporária exaustão neural quando os mesmos circuitos do cérebro são ativados repetidas vezes. Cada batida dessa gera um estímulo cerebral, um estímulo cardíaco e outras coisas mais. E quando esse estímulo acontece várias vezes, várias vezes, várias vezes, o cérebro se habitua e para de reagir. Por isso que os outros autores disseram que tem um efeito de bloqueio do raciocínio, os ritmos repetitivos. Stephen Halpern, um PHD, famoso palestrante internacional na área de saúde e nutrição, ele escreveu assim, o volume alto, a bateria e a repetição da maioria dos estilos de rock trazem uma semelhança não por coincidência à música de transe encontrada em outras partes do mundo. Especialistas que estão dizendo. Mais um livro, Notas em Música. Veja o que esses autores dizem a respeito. A exposição à música com ritmos desarmônicos, síncopes e polirritmos podem resultar em uma estimulação excessiva de hormônios, especialmente os opióides ou endorfinas, causando uma alteração no estado da consciência, desde a mera estimulação até a inconsciência. Endorfinas, endo, interno, morfina, analgésico, é um analgésico interno que é produzido pelo corpo e de maneira excessiva quando acontece a exposição a músicas com ritmos desarmônicos. Já vamos falar um pouco sobre síncope e polirritmo. E muitas vezes, em alguns cultos, por meio da batida repetitiva, endorfina é gerada em excesso. E aí, eu creio que estou sendo tocado pelo Espírito Santo. E muitas vezes, não é. Muitas vezes, é meramente endorfina em excesso no corpo. Veja o que isso faz. Neurônios especiais produzem substâncias chamadas endorfinas que se parecem com o quê? Narcóticos. E agem sobre os neurônios nos caminhos da dor no cérebro, reduzindo sua atividade. Reduzindo a atividade quem? Do cérebro. Por isso a gente não pensa. E assim, aliviando a dor subjetiva. Vocês estão entendendo como que a conversa, o diálogo a respeito da bateria tem que avançar muito mais além do pode ou não pode? Pecado não é pecado? Temos muita coisa a avaliar dentro desse assunto. Falamos sobre síncope rítmica. O que seria essa síncope? O nosso organismo tem ritmo e tem um ritmo correto, um ritmo certo, uma acentuação rítmica padrão do nosso organismo. Funciona mais ou menos assim. Como é que o nosso coração bate? Tum, 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 tum. Primeiro tempo, forte. E o segundo, fraco. Tum, 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 tum. Pense numa música com um compasso de dois tempos. Tum, 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 tum. Esse é o ritmo natural do organismo. Pense num compasso de três tempos. Tum, 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 tum. Esse é o ritmo natural do nosso organismo. Pense quatro tempos. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Sempre o primeiro tempo é o que a gente enfatiza, o que o organismo enfatiza. A ênfase sempre dada no primeiro tempo e uma ênfase um pouco menor no terceiro tempo. Agora, o que é a síncope? A inversão. Compasso de quatro tempos. Ritmo natural. Tum, 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 tum. O que é a síncope? Síncope. Tum, 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 tum. Vocês percebem a inversão da batida? A inversão da acentuação do compasso? Agora veja o seguinte. Se você ouvir grande parte das músicas que usam a bateria, a música contemporânea, o rock, eles usam este padrão. A batida sempre nos tempos dois e quatro. O estímulo vem sempre no tempo impróprio. Eu vou dar um exemplo agora para vocês entenderem. Preste atenção nessa música. Um, três, um, dois. Dois, um, dois. Um, dois. Temos outro exemplo. Um, dois, um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vocês conseguem perceber? A inversão. Mais um exemplo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Perceberam? Ou seja, ritmo natural. Primeiro e terceiro tempo. Um, dois, três, quatro. Um, dois. O que a bateria faz? Mais um, dois, três, quatro. Um, dois. Inverte. Agora, existe na literatura uma comprovação disso? Sim. Veja que interessante. Síncope é a acentuação consistente que não cai numa batida principal. Quais são as batidas principais? Um e três. O que a síncope faz? Dois e quatro. Acentua dois e quatro. O que mais? Veja. Esse escritor, ele tem doutorado pela Universidade Nebraska nos Estados Unidos e ele escreveu o seguinte em seu livro Rock Reconsiderado. Síncope é uma acentuação de batida entre as batidas regulares do ritmo. Você pode chamá-lo de deslocamento da batida. Isso é a síncope. Charles Brown, em A Arte do Rock and Roll, escreveu Rock and Roll é diferente das outras músicas primordialmente por causa da sua batida. Rock também tende a marcar fortemente os tempos de compasso dois e quatro. Um, dois. Três, quatro. Um, dois. Num compasso de quatro tempos acentuados pelo baterista e a maioria dos outros tipos de música acentua os tempos um e três. Alguns estudiosos consideram qualquer música que tem esse padrão de batida nos tempos dois e quatro como sendo essencialmente Rock. Alguns especialistas consideram dessa forma. Um outro livro muito interessante de um historiador profissional esse autor é especializado em estudos de feitiçaria. E ele escreveu esse livro no qual ele diz É para o Egito que os historiadores traçam a origem da música combatida, sincopada e seus usos. Nos templos, sacerdotes intencionalmente empregavam síncopes complexas para induzir transes e outros distúrbios. Ah, mano, é exagerado? Vamos chegar lá. Vamos adiante. O ritmo sincopado é predominante na maior parte da música popular no mundo inteiro. Sua marca registrada é o incessante bater de... tambores. O ritmo Rock, em qualquer forma, é uma linha contínua de... síncopes. Agora, pare para pensar. Na área médica, o termo técnico para se referir à perda de consciência e desmaio. Você sabe qual é? Perda da consciência, desmaio. No meio médico chama-se... síncope. Veja só. Falamos sobre síncope. Tem um outro detalhe que nós falamos anteriormente, que é a polirritmia. O que é polirritmia? O que é polirritmia? Vários. Ritmia? Ritmo. Vários. Vários ritmos ao mesmo tempo. Agora, pense comigo. A bateria foi criada justamente para que ela possa ser utilizada, vários tambores, por uma única pessoa, ao mesmo tempo. Vários ritmos. Preste atenção para vocês entenderem melhor nessa música. Vocês conseguem pegar vários ritmos batendo simultaneamente, mas não dentro do mesmo compasso? Isso é a polirritmia. Isso é algo para o que a bateria também foi criada. Agora, veja que interessante. A polirritmia faz o cérebro trabalhar dobrado. É terrivelmente difícil para o cérebro gerar os dois ritmos simultaneamente. Essa polirritmia dá ao cérebro ocupação extra em cada batida. Esse rapaz aqui, ele é de uma universidade lá em Viena. Ele é um percussionista também. Ele criou um método chamado taquetina, que é para poder trabalhar o corpo e a mente por meio de ritmos. E olha que interessante que ele fala a respeito da polirritmia. A finalidade da polirritmia é forçar a mente analítica a relaxar o controle. Relaxar o controle. propondo-lhe uma tarefa complexa demais para administrar. Você está num reino onde sua mente não tem chance. Não existe forma pela qual você possa controlar e monitorar todas essas batidas. Com o tempo, a prática estabelece o vazio e o profundo silêncio na mente que o zen, o yoga e todos esses caminhos estão procurando. A mente não consegue captar todas as batidas ao mesmo tempo. E ela relaxa. E é isso que o zen, e isso que a yoga está procurando. Veja só que interessante. Quando nós vemos que estamos com o nosso pulso muito acentuado ou regular, significa que o corpo está o quê? Doente. Agora, e uma música com um ritmo muito acentuado ou irregular, significa o quê? Música doente. Além de estimular os músculos a produzir movimentos físicos, os impulsos nervosos produzidos por ritmos enfatizados estimulam vários centros cerebrais. Os neurotransmissores gerados a partir deles podem ter ações as quais são imitadas pelas drogas psicoativas e podem produzir euforia, convulsões, transe, hipnose, tolerância e vício. Então, peraí. Quando eu cheguei nesse momento, eu pensei assim, eu refleti comigo. Então, polirritmia, síncope, batida repetitiva, ainda vamos ver a questão do ruído. Tudo isso gera alguns efeitos e os especialistas dizem que esses efeitos são similares, muito parecidos com os efeitos causados por drogas e podem produzir algumas coisas, inclusive o vício. E eu pensei comigo, se eu me aproximo de um usuário de drogas e falo assim, eu vou tirar a droga de você, qual é a reação dele? Não, tudo bem, eu sei que isso aí não faz mal para a minha saúde, não acrescenta nada, pode levar. essa é a reação dele? Ele vai ter uma grande resistência àquilo. E aí eu pensei, hoje, se alguém, não por uma questão de pecado, de certo e errado, não, mas por uma questão de prudência, sugerir, vamos tirar a bateria da música da nossa igreja aqui local, qual a reação das pessoas? Não, tudo bem, se a igreja vê dessa forma, por uma questão de prudência, não tem problema, a gente louva a Deus com outras coisas, com outros instrumentos, só com a voz, não tem problema nenhum. Essa reação não é. As pessoas vão ter uma grande resistência e muitos com uma atitude até um pouco agressiva. E eu pensando comigo nos meus estudos, será que existe uma relação? por que o efeito é similar? Por que causa um vício e você não consegue tirar um vício tão facilmente? Veja que interessante o que esse autor escreveu. Nada é mais singular sobre esta geração do que o seu vício em música. A música é uma espada de dois gumes. Ela é realmente uma droga poderosa. A música pode envenenar você, elevar seu espírito ou deixar você doente sem saber o porquê. E aí tem mais coisas. Um pesquisador, David Nobel, escreveu o seguinte, o ritmo acentuado cria uma secreção anormalmente alta de hormônios sexuais. Ritmo acentuado. E eu pensei, eu estou usando um instrumento que vem para acentuar o quê? Acentuar o ritmo. Hormônios sexuais. Tem outra citação, esse rapaz, ele é um especialista em psicoacústica e bioacústica. Em seu livro, ele escreveu, os fortes ritmos de tambores liberam gonadotrofinas no corpo que aumenta a excitação sexual. Pensa no seguinte, aqueles cultos tribalistas, geralmente, eles seguem três etapas. Eles usam algum tipo de entorpecente. Vem a música, vem as batidas e depois terminam em orgias sexuais. Me diga uma coisa, qual que é o slogan do rock mesmo? Drogas, sexo e rock and roll. Será que tem alguma coisa a ver? Agora tem um outro elemento que precisamos analisar. Ruído. O ruído que ela causa. Veja, Simon Fliss escreveu, é a batida que exige uma resposta física direta. Não apenas a repetição, a polirritmia, a síncope, mas a batida em si causa um efeito e exige uma reação. Veja, o que faz você dançar é a batida, o baixo e a bateria. E com esta mistura somada ao volume, a batida não é somente percebida, mas literalmente sentida, enquanto este aspecto do setor rítmico predomina sobre a melodia e a harmonia. Tem mais, mais especialistas. Uma explosão de barulho é exatamente o que faz a maioria dos tambores. Alguns ouvintes mostram uma forte preferência pela música que tem batida. E tem muita gente que acha que não pode ser feliz e que não pode sentir prazer na música se ela não tiver o quê? Batida. Ele continua dizendo assim, Para estes, a música é principalmente um dispositivo para fazer seus corpos pulsarem. Esse prazer parece ganhar a prioridade, colocando em segundo plano o prazer da melodia. Wall Street Journal. Um artigo que foi escrito ali que diz assim, Pessoas que crescem com este tipo de música perdem a sensibilidade por polifonia, vários sons. Suas capacidades de atenção musical encurtam-se até quase atrofia e elas captam organização musical somente por movimentarem-se a uma batida. Olha que interessante esse artigo aqui. Site da Novo Tempo. O jornalista Washington, ele escreveu algum tempo atrás, lá em 2013, esse artigo, muito interessante, em que ele fala a respeito do rock, de algumas características do rock. Olha o que ele apresenta lá. A batida inebriante que substitui o ritmo provoca um estado de emoção que a mente não discerne. Ao ouvir esse tipo de músicas, a secreção de hormônios é acentuada, abaixa as taxas de açúcar e caos e debilita o poder de decisão. A baixa frequência do contrabaixo e as batidas graves da bateria afetam o líquido cérebro espinal. Tá lá? É só você pesquisar. Precisamos estudar mais a respeito desse assunto? Agora veja isso daqui. Talvez a mais importante qualidade para definição de rock'n'roll seja a sua batida. E se causa esse efeito no rock, vai causar o mesmo efeito em qualquer música que tiver essa mesma estrutura, essa mesma ferramenta, essa mesma utilização. A revista Time esboçou esse artigo em 1969 e ela dizia assim, em certo sentido, todo rock é revolucionário por sua batida e som que sempre rejeitaram implicitamente a restrição e celebraram a liberdade e a sexualidade. Estamos falando de ruído, a batida. Agora veja essa tabela aqui. Tabela de impacto de ruídos na saúde. Até 50 decibéis, a Organização Mundial de Saúde considera confortável, sem nenhum efeito negativo para o corpo. Acima de 50, o organismo humano começa a sofrer alguns impactos do ruído. De 55 a 65, a pessoa fica em estado de alerta, ela não relaxa, diminui o poder de concentração, prejudica a produtividade. de 65 a 70, o organismo reage para tentar se adequar ao ambiente, minando as defesas, aumenta o nível de cortisona no sangue, diminui a resistência imunológica, induz a liberação de que que já vimos antes? Endorfina, aumenta a concentração de colesterol no sangue. Acima de 70 decibéis, o organismo fica sujeito a estresse degenerativo, além de abalar a saúde mental, aumentando os riscos de infarto, infecções, entre outras doenças sérias. E aí eu pergunto, em que nível você acha que a bateria está enquadrada aqui? Neste, acima de 90, podendo ultrapassar os 200 decibéis. Isso, para mim, que estou ali ouvindo, imagine a pessoa que está tocando. Uma razão para não usar bateria não faz bem a saúde. Não faz bem a saúde. E alguém pode perguntar assim, mas Leandro, e se a gente, então, diminuir o volume? Bem baixinho. Eu fiquei pensando nisso. Realmente, pode ser uma saída. E eu me deparei com um livro intitulado Seu corpo não mente, de um médico internacionalmente conhecido, um palestrante muito famoso nesse meio da medicina. E olha só o que ele escreveu, John Diamond. Abaixar o volume não ajuda. A batida causa estragos mesmo em níveis baixos. Veja como o assunto é sério. É muito mais amplo do que pode ou não pode, é gostoso ou não é gostoso, é divertido ou não é divertido, agrada ou não agrada. A revista de eletrônica da USP, da Universidade de São Paulo, trouxe o seguinte artigo, veja que interessante, a ciência, estamos indo no contexto do ruído, a ciência pode hoje apontar certas características físicas de um som musical que o distingue de sons que são apenas ruídos. utilizando instrumentos que transcrevem as ondas sonoras em imagens visuais como o osciloscópio, vocês já vão ver, os cientistas aprenderam que a maioria dos sons musicais formam estruturas definidas por ondas e descritas por funções matemáticas. O osciloscópio é isso daqui. Então está aqui o desenho das funções matemáticas. O artigo continua dizendo, nos instrumentos de percussão, o que vale para a música é o ritmo e não a harmonia. Como instrumentos de ritmo, os tambores produzem sons que diferem radicalmente dos produzidos por instrumentos melodiosos. Mais ou menos assim. Vocês conseguem perceber que nos instrumentos melodiosos o desenho se repete, sempre se repete, é sempre um desenho igual, enquanto nos instrumentos não melodiosos é uma linha desorganizada. Está claro para vocês isso aqui na imagem? Agora, e daí? Essas são as ondas sonoras produzidas por alguns instrumentos quando você toca a nota lá. E é lógico que tem que fazer uma ressalva, os instrumentos que permitem tocar um lá, como por exemplo uma tesoura, você não consegue tocar o lá. Então essa é a onda sonora, desorganizada. Agora, qual que é o problema disso? Quando uma onda sonora tem um comprimento definido e uma frequência determinada, como você vê na primeira figura acima, isso é definido como um som musical simples, um tom. Se eu tocar uma música aqui no piano, mesmo sem letra, se vocês conhecem a música, um bem junto a Cristo, por exemplo, vocês identificam o que é o bem junto a Cristo, mesmo sem letra? Sempre. Por quê? Porque eu estou usando tons, notas, melodia. Você pode, de repente, não conhecer a música que eu estou tocando, mas você identifica aquilo como uma música, uma melodia. Agora, quando a onda sonora não tem um comprimento definido, não tem uma frequência determinada com uma segunda figura abaixo, totalmente desorganizado, e isso é configurado no nosso corpo como um ruído, um barulho. E aí vem uma questão importante. Um ruído faz com que a membrana basilar da cóclea auditiva seja estimulada de forma desigual e desproporcional. Isso não é considerado normal nem benéfico para o meio interno do organismo. Por isso desencadeará uma reação de estresse. Vocês conseguem entender essa estimulação desigual e desproporcional das ondas sonoras? Tudo desorganizado, e aí o corpo entende, peraí, isso é uma agressão, isso não é normal. E aí ele vai gerar uma reação de estresse. Quando nós estamos numa reação de estresse, num momento de perigo, é produzida adrenalina no nosso corpo, certo? Para que ela serve? Serve para você fugir ou para você se defender, para você lutar? Você fica mais forte, corre mais rápido para você poder preservar a sua vida. Então veja bem, imagina a seguinte situação, você está andando na rua e de repente você se depara com um cachorro pitbull e ele está olhando para você daquele jeito nada simpático, babando, rosnando e ele vem correndo na sua direção. O que você faz? Os especialistas dizem, não corra. Põe o especialista lá para ele ensinar como é que faz, porque eu corro e a gente corre mais ou menos depressa quando estamos nessa situação. A gente corre mais depressa porque estamos cheios de adrenalina, um mecanismo do organismo criado por Deus para a gente salvar a vida. E você corre, corre, corre e o cachorro está atrás. De repente, você se depara com um muro muito alto e o cachorro atrás. Não tem outro lugar para ir. É o cachorro aqui atrás, o muro aqui. Eu pergunto, você pula ou não pula aquele muro? Numa igreja, eu estava dando essa palestra e uma irmã no primeiro banco falou assim, se eu pulo, eu derrubo o muro, mas eu salvo a minha vida, ela disse. Porque adrenalina está no corpo, eu preciso me salvar. Agora me diga uma coisa, se nesse momento que você está diante do cachorro e um muro enorme, se nesse momento você usar a sua razão, o que acontece? Razão. Você olha para o muro, é, não vai dar, não vou conseguir. Você pondera, calcula, média, não vou conseguir. E você vira para o cachorro, sirva-se, bom apetite, morri. Então preste atenção nisso. Para que você possa salvar a sua vida, você não pode pensar. Então a adrenalina tem que fazer o quê? Ela tem que inibir a sua razão. Já viu aquela história assim? Aconteceu um tiroteio lá perto de casa, ontem. Ei, você viu quem foi? Rapaz, eu nem pensei, só corri. Já viu isso? Adrenalina. Ela precisa cortar a sua razão para que você haja imediatamente por impulso e salve a sua vida. Então, eu pensando lá em minhas pesquisas, geração de adrenalina por causa da emissão de ruído, a batida repetitiva, polirritmos, síncopes, volume, muitas vezes, excessivo. geração de adrenalina vai bloquear o quê? A minha razão. E para onde vai o meu culto racional? Não vai. Vocês entendem como a coisa é muito mais sutil? Estamos lidando com um inimigo extremamente inteligente. Não é simplesmente pode ou não pode. Não, quais são as implicações envolvidas? Quais as razões nós temos para usar? E quais as razões nós temos para não usar? Essa é a reflexão. Agora tem algo mais a respeito da adrenalina. Quando você está com adrenalina no corpo e não está fugindo, não está lutando contra ninguém, a adrenalina está ali, parada. O que acontece com ela? Ela se transforma numa substância chamada adrenocromo, que se você pesquisar sobre ela, você vai descobrir que ela tem efeitos muito parecidos aos efeitos das drogas. E é por isso que alguns tipos de música viciam e pessoas acham que não podem sobreviver e não pode haver culto legal se não tiver aquele elemento. Aí um dia uma pessoa disse assim para mim, Leandro, você não acha que é um pouco exagero você comparar as tribos lá atrás? Você acha que só por usar esse instrumento nós podemos chegar? Em primeiro lugar, eu não disse nada. Eu só trouxe as conclusões e as informações dos especialistas que não estão defendendo a igreja A e B, que não estão defendendo se deve usar se deve usar bateria, eles estão relatando fatos, só isso. Agora pense comigo, será que nós podemos chegar a esse extremo? Me diga uma coisa, como é que anda o meio evangélico em geral? eles já chegaram a esse extremo? Será que eles já chegaram a esse extremo? Será que nós já vemos no meio evangélico em geral comportamentos muito parecidos com os comportamentos dessas tribos, desses rituais? Muitos já chegaram. Agora não, a pergunta não é isso, essa. A pergunta é nós nunca chegaremos a esse extremo? Agora vamos refletir. você sabia que nós já chegamos a esse extremo? Há algum tempo atrás? Veja que interessante o que foi relatado no Espírito e a profecia a respeito disso. Há um grande poder no movimento carne santa que está sendo promovido ali. Quase todos são por ele influenciados. Se não usam de cautela e se sentam e ouvem com toda atenção, por causa do quê? Por causa da música que é executada na cerimônia. Quando chegam a uma nota alta fica impossível ouvir qualquer palavra da congregação em seu canto, nem ouvir outra coisa a não ser gruídos parecidos com os que são emitidos por deficientes mentais. O pobre rebanho está verdadeiramente confuso. Já passamos por isso? Já. Não tem mais. Eu assisti a reunião campal onde presenciei em primeira mão o excitamento fanático daquelas pessoas quando os fanáticos conduziram as reuniões em um grande pavilhão. Envolveram-se em um alto grau de excitamento pelo quê? Pelo uso de instrumentos musicais. Eles gritavam e cantavam suas canções até que se tornavam realmente histéricos. Muitas vezes após essas reuniões matinais, ao se dirigirem para o refeitório eu os via tremendo completamente como se estivessem com convulsões. Sabe por que algumas pessoas acham que não, a gente não vai chegar nunca a esse extremo? Se não tomarmos cuidado podemos chegar porque já passamos por isso antes. E quando uma pessoa diz, não, não tem esse perigo é porque não sabe o que aconteceu lá atrás. Não sabe o que aconteceu lá atrás. Agora eu pergunto, é isso aqui que Satanás quer? Ele precisa disso? Será que ele precisa que a gente entre em convulsão, em transe e role pelo chão e babe e desmaie? Não. Olha que interessante. no livro 100 bilhões de neurônios esse médico neurobiologista diz assim, níveis aumentados de adrenalina inibem as funções do córtex pré-frontal. Lembra do exemplo do cachorro? Níveis aumentados de adrenalina inibem a nossa razão. O que que Satanás quer? Que eu saia rolando no chão, pulando e gritando? Não. Se ele conseguir inibir o meu racional, o meu culto, já era. Não tem mais culto. O que que diz o documento oficial da igreja a respeito disso? Se referindo ao músico, diz assim, o músico adventista não usa instrumentos em seu acompanhamento que se relacionem com gêneros musicais questionáveis. Aqui não está explícito qual instrumento, a qual instrumento se refere, mas está explícito que a igreja não aceita todos os instrumentos. Sim ou não? Está dizendo para não serem usados uma classe de instrumentos. Outra citação em relação ao uso de instrumentos diz assim, deve haver bastante cuidado para não serem usados instrumentos fortemente associados com a música popular e folclórica. Está claro de que instrumento está falando? Não está. Mas está claro que a igreja não aceita qualquer tipo de instrumento? Agora eu pergunto, instrumento associado, fortemente associado à música popular, o piano é usado na música popular? Bastante. Flauta? Violão? Bastante. Agora me diga uma coisa, eles foram criados para isso? O piano é usado? Sim, mas ele foi criado para a música popular? O violão é usado? Sim, mas ele foi criado para a música popular? Pesquisando um pouco sobre o assunto, eu percebi, e eu vou trazer duas citações para vocês, que é a bateria, e você pode pesquisar isso também? A bateria foi criada para a música popular, para o fortalecimento do quê? Do ritmo da música popular, para potencializar o ritmo popular. Olha que interessante essa citação aqui, percussão, uma abordagem integradora nos processos de ensino e aprendizagem desses instrumentos. Dissertação de mestrado da Unicamp de Rodrigo de Impaiva, ele diz assim, a criação da bateria está intimamente ligada ao surgimento do jazz, bem como seu desenvolvimento está ligado à história e ao desenvolvimento do jazz e do rock, respectivamente, na primeira e segunda metade do século XX. Kautz Atalbazidis no seu livro Percussão, Bateria, Rock e Adoração, ele escreve o seguinte, aliás, ele é um ex-baterista do jazz e ele ficou muito famoso quando ele estava nesse meio. Veja o que ele escreveu, a bateria foi inventada para o único propósito de fortalecer a música jazz, blues e todas as variedades de rock and roll. Esses outros instrumentos são usados na música popular? Sim. Mas foram criados para ela? Não. A bateria é usada na música popular? Sim. Mas foi criado para ela? Sim. Absolutamente. E eu só mostrei duas citações de várias a respeito disso. Nesse livro aqui, Música Adoração Sacra ou Profana, a professora Sirene Paparotti escreveu o seguinte, não impõe a bateria nem na entrada nem na saída. Ela não leva a atitude de concentração e comunhão, mas sim a distração. Quando eu li essa citação, eu tive o desejo de falar com essa pessoa. Eu fui atrás da professora Sirene, eu preciso falar com ela, eu preciso conversar com ela a respeito disso. E eu encontrei, eu consegui o contato com ela e perguntei, professora, você escreveu isso assim assim no seu livro? Me fale mais sobre isso. Por que você pensa dessa forma? E ela me respondeu o seguinte, entre outras coisas, eu destaquei uma parte de sua resposta e ela disse assim, a música é composta de melodia, harmonia e ritmo, como você sabe. A melodia leva ao emocional, harmonia e intelectual, o ritmo ao apelo do corpo. Quando a bateria sobrepude os outros elementos, perdemos a conexão emocional e intelectual. A bateria imprime um ritmo que te embebeda e desconecta do racional. Outra coisa é que a bateria automaticamente imita a música secular, com isso ela distrai a mente do adorador. Ela não é adventista. Só que, eu não fiquei satisfeito porque eu precisava saber quem ela é para ver se ela tem autoridade para falar o que ela está dizendo. Sabe o que eu descobri a respeito dela? Que a professora Sirene é cantora de ópera internacional, professora de conservatórios musicais de ensino superior nos Estados Unidos, na França. Ela é graduada em biologia, especializada em literatura pela Universidade Sorbonne, em Paris, tem mestrado em canto na Universidade de Nova York e doutorado em educação na American University. Ou seja, sabe um pouquinho das coisas. Sabe um pouco das coisas. Apenas um detalhe de sua resposta que eu não pude concordar com ela. Ela disse, penso que esta causa esteja perdida. E eu disse a ela, não, professora, continue batalhando. Vamos continuar batalhando. e deixe os resultados nas mãos do Senhor. O som e a batida do mundo têm sido empregados como um esforço artificial para desenvolver e manter esta vida e vitalidade que ocorrerá naturalmente se seguirmos os padrões de Deus. Dando carinho em seu livro Confissões de Humanismo e Louvor, diz assim, sem bateria e guitarras elétricas para influenciá-lo, será mais fácil escolher a música certa. E aí eu pergunto, esse tipo de bateria entra na igreja hoje? Alguns lugares já tem, mas não é fácil, não é fácil encontrar. E esse tipo de bateria entra na igreja hoje? Sim. E esse tipo de bateria entra na igreja hoje? Sim. O que eu quero dizer com isso? O efeito é exatamente o mesmo. Seja uma bateria aqui, seja um teclado, seja um CD, seja um carrão, o efeito é o mesmo. E nós vamos encerrar o nosso seminário trazendo alguns vestígios bíblicos a respeito dessa questão dos tambores. Vocês se lembram bem de um evento em que Davi foi buscar a arca que tinha sido tomada pelos filisteus. E nós recordamos que Davi tentou duas vezes. Na primeira não deu certo. E nós vamos fazer uma comparação entre a primeira vez e a segunda vez. Veja que interessante. Na primeira tentativa, a quem Davi consultou antes de formar a equipe para buscar a arca, ele consultou-lhes a palavra de Deus aos seus capitães e aos seus líderes. Ou seja, Davi não consultou a quem? Ao Senhor. E Davi montou uma banda para poder acompanhar essa caravana. Quais instrumentos Davi colocou nessa banda? E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com cânticos e com arpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Essa foi a banda. O que aconteceu? Deu tudo errado. Os bois tropeçaram, o Zai encostou na arca e foi morto. Deu tudo errado. Aí aconteceu um negócio interessante. Esses aqui são os instrumentos que Davi colocou na sua banda para ir buscar a arca na primeira vez. Depois de três meses, Davi, muito preocupado, resolveu fazer outra tentativa para mudar a arca e dispensou agora cuidadosa atenção à execução das instruções do Senhor em cada detalhe. Preste atenção. Davi não consultou a Deus e agora ele decidiu consultar e fazer o que Deus mandasse em detalhes. Segunda tentativa, qual foi a primeira mudança que Davi fez? Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. A ordem era clara, não é para botar em carro de boi. Os levitas carregam a arca. Segunda mudança, como que ele formou a banda? Veja. E disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores para que com instrumentos musicais como alaúde, arpa e símbolos se fizessem ouvir levantando a voz com alegria. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Então ele usou alaúde, arpa, símbolos e trombetas. O que aconteceu? Deu tudo certo. Então, Davi usou na primeira tentativa esses instrumentos e depois os mesmos sem este. Aí eu pergunto. Na primeira tentativa ele não consultou a Deus, montou uma banda com todos esses instrumentos. Na segunda tentativa a irmã White fala que Davi decidiu seguir as instruções de Deus em cada detalhe. Montou uma nova banda, colocou os mesmos instrumentos menos esse. A pergunta é por quê? Por que que ele não colocou o tambor na segunda viagem instruído por Deus? Veja, eu não posso colocar no texto o que o texto não está dizendo. Mas isso deve nos levar a pensar, a prudência em relação a esse assunto. Veja que interessante, quem foi que escolheu os instrumentos do templo? Davi era músico, sim ou não? Não só instrumentista executante, mas ele era fabricante de instrumentos musicais. Ele tinha capacidade para escolher os instrumentos na igreja, sim ou não? Podia escolher. Por que Deus não deixou ele escolher? Será que Davi colocaria no templo um instrumento que Deus não queria que ele colocasse? Olha o que diz a Mosa a respeito disso. Aí dos que vivem sossegados em Sião, que cantam ao som da viola e inventam para si mesmos instrumentos musicais assim como Davi. será que Deus não deixou que Davi escolhesse os instrumentos porque Davi escolheria instrumentos para si mesmo instrumentos que não eram da vontade de Deus? Veja a reflexão que precisamos fazer. Agora quais foram os instrumentos que Deus colocou? E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, saltérios e com arpas porque este mandado veio do Senhor. Esses instrumentos foram colocados no templo? Aí alguém pergunta ah, então a gente só pode tocar isso hoje? Irmãos, a questão não é essa. A questão é por que que o instrumento digamos assim mais cultural do povo os tambores não foram colocados no templo? Por que não? Não era o instrumento com o qual o povo estava mais habituado, gostavam? Por que que Deus não deixou usar no templo? Reflexões que precisamos fazer. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Tambores, palmas e danças era uma questão cultural de Israel? Muita gente diz sim, era da cultura deles. Eu digo, não era. Como é que eu sei? Me mostre na vida de José, Jacó, Abraão, manifestações com tambores, danças e palmas. Você não encontrar. A primeira manifestação de, digamos, de louvor a Deus, de gratidão a Deus usando tambores foi quando? Miriam. Depois do quê? do período que eles passaram escravos no Egito. Quantos anos? Cerca de 430 anos. Será que Miriam nasceu no Egito? Nasceu escrava? Então, veja, a primeira manifestação dessa aparece só depois que eles saíram do Egito. Então, de quem que era a cultura? Ah, mas lá, Labão, Labão era da família de Abraão, Jacó fugiu e Labão falou, Jacó, por que você fugiu? Eu ia te despedir com festa, com tambores e tudo mais. Mas quem era Labão? Labão, se você pesquisar a fundo da vida dele, você vai entender que ele tinha sido fortemente influenciado pela cultura local. Não era da cultura de Israel isto, era da cultura dos povos em redor. Olha que interessante. Você tem o Êxodo e a inauguração do Templo de Salomão. É interessante notar que as manifestações com tambores, palmas e danças em relação à louvor a Deus, gratidão a Deus, só aparecem nesse período. Entre a saída do Egito e a inauguração do Templo de Salomão. Depois do Templo, isso não foi mais tolerado por Deus. Acabou. Um dia uma pessoa me disse assim, por que a gente não pode dançar na igreja? Davi dançou. E eu respondi, por que seu marido não pode ter mais duas ou três mulheres? Davi tinha. Nós estamos pegando práticas dos povos lá atrás, influenciados pela cultura pagã e queremos transformar em doutrinas da nossa igreja. Deus tirou o povo do Egito e foi instruindo o povo e à medida que ele instruindo, ele não tolerava mais certas práticas. Como, por exemplo, a poligamia. uma das características da liderança cristã é homem de uma só mulher. Em relação à adoração, ao culto, à liturgia, Deus também deu instruções e tudo finalizou no momento da inauguração do Templo de Salomão e dali para frente os tambores desaparecem, as palmas desaparecem, as danças desaparecem completamente. Veja que quando Neemias e Esdras participaram da reforma, reconstrução do Templo, a Bíblia diz que a mesma restrição foi aplicada, os tambores não foram colocados no Templo. E aí eu faço uma pergunta, se os tambores eram tão populares entre o povo de Israel e são recomendados para adoração a Deus em alguns salmos, é ou não é verdade? Louvar a Deus com tambores? Por que não foram escolhidos por Deus para uso no Templo? Como é possível louvar ao Senhor com um tamborim no Templo se não havia um tamborim no Templo? A Bíblia diz, Salmo 150, louvar ao Senhor com tambores, mas não tinha tambores no Templo. Como é que se louva Deus no Templo com tambores se não tem tambor no Templo? Vê como nós precisamos analisar mais a fundo essas questões? Veja que interessante essa citação da irmã Mait. Antes da terminação da graça, demonstrar-se-á tudo quanto é estranho, haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas e isso será chamado de operação do Espírito Santo. Ela estava se referindo àquele movimento que vimos anteriormente da carne santa. Agora, interessante, porque naquele dia havia vários instrumentos, vários instrumentos. Havia órgão, havia vários outros, mas por alguma razão ela só citou um. um. Qual? Os tambores. A minha pergunta é simples e clara. Se existiam vários outros instrumentos naquele momento, por que ela só citou o tambor? Por que ela não disse tudo quanto é estranho, haverá gritos com flautas, órgãos, tambores, etc., música e dança? Por que ela só disse tambores? Veja, quando eu falo de contexto de prudência, não contexto de certo, errado, pecado, não pecado, mas de prudência, hoje eu não uso a bateria na minha música mais por uma questão de prudência depois de tantas informações. Agora veja isso daqui, relembrando o que disse Chesterton, jamais derrube uma cerca sem saber antes a razão por que ela foi construída. Nós vimos naquele documento lá de 1972 que ainda está aí em vigor, não foi revogado. A igreja deixou claro, evitar instrumentos de percussão. Quando a igreja estabeleceu essa orientação, será que ela tinha todas essas informações que nós temos hoje? Não sei, talvez não. Será que a igreja considerava uma coisa do diabo, uma coisa que é pecado? Não sei, talvez não. Mas, eu tenho certeza que quando ela estipulou essa orientação, os nossos líderes estavam pensando mais numa questão de prudência do que se é certo ou errado. Porque, iluminados pela pessoa do Espírito Santo, eles sabiam que se fosse permitido uma brecha, o que aconteceria? O que acontece hoje? E um dia uma pessoa me perguntou, Leandro, e se eu usar com equilíbrio? E eu respondi com outra pergunta. Você vai usar com equilíbrio? Você quer usar com equilíbrio? Estamos usando com equilíbrio hoje? Então, por que a igreja proibiu lá atrás? E não há nenhum documento liberando. Podem usar à vontade. Porque os nossos líderes compreendiam que se desse uma brecha, as coisas iriam desandar. Como desandaram em muitas das nossas músicas. Então, nunca derrube uma cerca que foi colocada pelos nossos líderes lá atrás, sem saber por que que colocaram. E como diz a Bíblia, não removas os antigos limites que seus pais fizeram. Usar bateria é certo? É errado? Eu não discuto isso. Agora, usar bateria é prudente? Não. Não é prudente. Você tem razões para usar? Eu tenho várias razões para não usar. E eu apresentei apenas um pouco delas para vocês hoje. E daqui para frente, a decisão cabe a cada um de nós. Do que faremos com essa informação. Mas o conselho que eu dou é esse. Continuem estudando mais este assunto. Não parem por aqui. Estudem mais. Leiam tudo que vocês puderem a respeito desse assunto. Mas, em primeiro lugar, não deixem de estudar a palavra de Deus. Não deixem de estudar o Espírito e a profecia. Porque, ainda que não tenhamos o conhecimento técnico daquilo, o Espírito Santo vai nos guiar àquilo que é certo e que é a vontade de Deus. Mesmo que a gente não entenda. É essa a minha proposta. o diálogo, o estudo, a busca diária de Deus. E com certeza, quando nós buscarmos a Deus com todo o nosso coração em comunhão diária, acontecerá uma coisa muito boa. Nós passaremos a amar o que Ele ama e passaremos a odiar o que Ele odeia. Deus odeia algum ser humano? Não. E quando nós formos íntimos de Deus, nós não odiaríamos nenhum ser humano. nós odiaremos o pecado. Principalmente o pecado que está onde? Aqui, na minha vida. Esse é o propósito de Deus. Tirar o pecado de nós e nos transformar em novas criaturas, cidadãos, verdadeiros cidadãos do Reino Celestial. O nosso seminário encerrou. Eu espero que tenha sido para edificação. Eu espero que as informações aqui compartilhadas tenham sido úteis de alguma maneira para nós e que nós possamos continuar nessa busca do conhecimento da vontade de Deus para que possamos sempre oferecer uma adoração verdadeira. E a adoração é submissão. Amém.